E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal de DVD Hobbes. Estou aqui com o drone DJI Mavic 3 e vamos fazer um teste de autonomia dele. O fabricante promete 40 minutos de voo com ele pairando, parado no ar. Então vamos ver se ele chega próximo disso aí, se ele passa. Vamos voar aqui dentro do estúdio, voo indoor, sem GPS. Vamos ver também a estabilidade dele travado, posicionado somente com os sensores, sem GPS. Beleza pessoal? Lembrando que depois que eu terminar os testes com esse equipamento, ele pode ir para a casa de um dos inscritos aqui do canal que esteja participando aí da ação do tio. Não está participando ainda? Adquira o seu número já. O WhatsApp está aqui embaixo na descrição. Entre em contato aí, adquira o seu número e participe. Quem sabe este cara não pode ir para a sua casa. Já pensou? E gostaria de agradecer também o Will, da Will Drones, que enviou esse drone aqui para o canal para a gente fazer os testes. Valeu Will! Muito obrigado! Você que quer adquirir um drone da DJI, é só entrar em contato com o Will. Vou deixar o WhatsApp dele aqui embaixo na descrição também. Você vai adquirir o seu drone aí pelo melhor preço. Todos os drones da linha DJI, o cara envia o drone no mesmo dia, pessoal. Basta acertar com ele lá. Um preço bacana. Fala que foi indicação aqui do canal Tio DVD Hobbs, que você vai voar aí com o seu drone novo da DJI, com certeza. Valeu, pessoal! Então chega de delongas. Vamos logo lá, então. Vamos ligar aqui o rádio. Clica no botão. Clica e segura um pouquinho. Ele já dá esse aviso sonoro e começa a piscar os LEDs aqui, aguardando ligar o drone. O drone é a mesma coisa. Clica no botão. Clica um pouquinho. Segura. Beleza! Ele toca essa musiquinha. Ok! Já vai conectar aqui o drone ao rádio controle. Já está procurando aqui. Já conectou. Beleza! Agora já entrou aqui na tela do aplicativo. E agora eu vou decolar. Vou ativar aqui os sticks. Ele pediu para conferir as posições das hélices. Tem que conferir. É importante isso. Hélice com marca branca no motor com marca branca. Hélice sem marca nenhuma e motor com marca nenhuma. Cuidado para não inverter as hélices, porque pode dar problema. Então fica atento a isso aí. Vou colocar verificação concluída. Vou ativar de novo os sticks. Aí ele vai pedir para me desbloquear uma área restrita. Porque eu estou próximo ao aeroporto. E mesmo dentro de casa ele pede para desbloquear. Então vou clicar aqui em desbloquear. Ele vai fazer um check aqui. Pede para mim selecionar três perguntinhas e confirmar. Confirmei. E ok! Desbloqueio. Bem sucedido. Concluído. Agora sim, pessoal. Vamos decolar. Todo esse procedimento que pediu para fazer aqui já caiu para 99% da bateria. Mas 99% é quase 100%. Então vamos decolar mesmo assim. Deixa eu afastar um pouquinho o microfone aqui. Para não bater nas hélices quando acionar. Já vou acionar. Está aí, bonitão. E vou... Está pedindo para mim concordar aqui de novo com a área restrita. Agora sim, concordei. Vou acelerar. E ele sobe, pessoal. Olha aí. Bichão é imponente, hein? E fica travadinho no lugar. Agora, está vendo? Sem colocar a mão nos comandos aqui. Beleza? Vou virar ele. Vou colocar ele um pouquinho para frente aqui. Bem devagarinho. Os comandos bem suaves. Vou colocar ele um pouquinho para frente. Ele não vai. Porque ele está com o sensor anti-colisão ativado. Então vou desativar o sensor. Sensores de visão. Vamos ver se eu consigo desativar. Vou ter que entrar em configurações para desativar. Para poder movimentar o drone. Então vou entrar aqui em controle... Não, segurança na verdade. Vou colocar aqui em modo sensores. Não, sensores calibrar. Cadê aqui o... Vou colocar off aqui, ó. Off. Vamos ver. Pronto. Já desativei os sensores. Vou colocar ele um pouquinho para frente. Aê, tranquilo. E vou virar ele. Olha como ele é travado, pessoal. Fica paradinho no lugar, ó. Aê, beleza. Está virado para mim agora. Vamos chegar ali um pouquinho para o lado. Aê, beleza. Olha como ele fica travadão no lugar, pessoal. Fechou ou não? Muito legal. Aê, pessoal. Dá para a gente ir conversando aqui um bom tempo. Porque ele vai ficar overando aí um tempão. Ele está marcando aqui em cima, perto do nível de bateria. Que ele tem 43 minutos e 34 segundos de voo. Ele está oscilando um pouquinho por causa do efeito solo. Está formando um turbilhão aqui dentro da sala aqui do estúdio. Mas faz parte. Ele dá uma osciladinha para lá e para cá. Mas está segurando bem aí no lugar. Vou ficar esperto porque o lugar aqui é bem apertado. Então, se eu clicar aqui na porcentagem de bateria. Ele dá aqui que está dando 38 minutos e 51 minutos até o pouso. E até a bateria acabar, ele está oscilando aí 36 e 42, 36 e pouco. Está dando agora até o pouso 33 minutos. Aqui em cima está dando 41, 18, 39. Fica variando também. 92% E o aplicativo dele é bem completo, pessoal. Aqui está marcando que está em voo. Aqui ele dá alguns avisos também. Algumas configurações. Status de voo está normal. Aqui está a configuração de altura de retorno, altura máxima de voo e também a distância máxima. Ok. Armazenamento do cartão SD e tudo mais. Para ver essas configurações, é só clicar aqui. Em voo já aparece essas configurações. Ele foi um pouquinho para trás. Eu vou colocar ele um pouquinho para a direita e vou colocar ele um pouquinho para a frente. Eu posso ligar os sensores dele para ele ficar travadinho no lugar, para ele não se mexer. Acho que eu vou fazer isso. Eu vou ativar de novo os sensores dele. Vou clicar aqui e vou colocar frear. Ok. Agora ele está com os sensores ativados. Se eu colocar o stick totalmente para frente, o drone não mexe. Se eu colocar do lado, ele não mexe. O drone fica travado no lugar. Se eu colocar... Vou colocar aqui nessa câmera. O drone fica travado no lugar porque os sensores 360 graus dele estão trabalhando. Acho que está pegando bem na câmera aqui. Ele ficou um pouquinho desalinhado. Então eu vou desativar os sensores dele de novo para poder alinhar ele um pouquinho. Vou colocar aqui off. Agora sim. Se eu colocar o comando para o lado, ele vem devagarinho, mas venha. E para cá também. Aí eu vou travar o sensor dele aí. Vou colocar aqui frear. Aí os sensores dele travou de novo. Se eu tentar descer ele, ele também não desce. Se eu insistir em descer, o que vai acontecer? Ele vai pousar. 87% de bateria. Está marcando que tem 34 minutos de voo. Vamos ver aqui o que mais a gente pode ver aqui no aplicativo. Vou descer um pouquinho mais o gimbal dele. Para me ver aqui de cima. Aê. Show de bola. O bichão está travado aí no lugar ainda. Está marcando que está com 7 satélites aqui, né pessoal? Mesmo aqui dentro do quarto, ele está pegando satélites, mas ele não está usando satélites para voar. Ele está voando em modo indoor, né? Com sensores com o GPS sem ativar. Sem posicionamento de GPS. Ele está trabalhando somente com sensores na parte de baixo dele. Para travar ele no lugar dos sensores de colisão. Para ele não ficar se movimentando muito. Aqui no aplicativo marca quilômetros por hora. A velocidade dele de deslocamento. Marca também altura. Distância. E também a velocidade de subida e descida dele. Pode ver que ele deu mais uma deslocadinha aqui para a esquerda. Ele vai devagarinho, mas vai deslocando. Mesmo com o sensor, ele deu mais uma deslocada. Eu vou ter que trazer ele mais para o centro aqui de novo. Porque eu tenho medo dele deslocar muito para lá e bater aqui no guarda-roupa. Então tem que ficar bastante atento aqui. Vou desativar os sensores de novo. E vou chegar manualmente para cá. E um pouquinho para frente. Tem que dar comandos bem devagarinho para não dar problema. Vou colocar frear aqui de novo. E tranquilo. Está aí. Posicionei ele mais aqui no meio. Para ele não deslocar nem muito para lá, nem muito para cá. Se a gente clicar, pessoal, nesse mapinha aqui. Aqui aparece o mapa. Se a gente abrir o mapa, clicar nele, vai abrir aqui o mapa da onde eu estou. Como vocês podem ver aí, está aí a No Fly Zone. A faixa vermelha é a faixa da pista do aeroporto. A faixa azul é uma área mais restrita e tem a faixa laranjada, que é a área mais tranquila. Mas estou longe para caramba do aeroporto, pessoal. Estou bem longe mesmo. Então, mas mesmo assim, ele tem bastante margem de segurança aí. Aí você clicando de novo aqui na câmera, abre a câmera. Você clicando nesse desenho aqui, aparece o radarzinho. Esse desenho azul, essa flechinha azul, é a frente do drone, a ponta da flecha. Então, se você girar o drone, essa setinha também gira. E se você apontar a ponta sempre para a ponta do mapa, que é o H, ele vai vir sempre para o local para onde ele decolou. O H é o lugar onde ele decolou, o centro do mapa, do radar, né? É o local de onde ele decolou. E se apontando a ponta da seta para o centro do radar, ele volta para o ponto de decolagem. Bom, aqui tem as configurações de câmera. Ele está em modo de gravação. Aqui dá para mudar para a moda de foto. Então, se eu colocar aqui normal, está vídeo normal, tem câmera lenta, tem master shots e o cine aqui. Sinal fraco de GPS e não vai funcionar. Não sei nem se é cine, é um rolinho de filme que está desenhado aqui. Aí, se eu colocar em configurações de master shots, também não vai abrir porque não está em modo de GPS. Então, vai ficar para o voo teste outdoor. Se eu colocar aqui em foto, vai abrir o menu de foto. Já mudou a câmera aí, para ver que ficou diferente. Aí, tem todas as configurações de disparo e kick shots e tudo mais aqui. Master shots também. Vou voltar para vídeo. Aqui tem modo normal, que é o modo N aqui. Se eu clicando agora não acontece nada, mas dá para mudar aqui no rádio também. Tem um botão aqui, normal, cine e esporte. Estou de olho aqui e estou de olho no drone, pessoal. Estou um pouco tenso aqui. Então, desculpa se, às vezes, eu me enroscar aqui, mas é tenso. Tem um bichão desse flutuando aqui, perto. Agora ele está quietinho no lugar, não deslocou mais para os lados. Só a frente dele que deu uma viradinha. Então, eu vou dar uma viradinha nele para cá. Aí, show de bola. O que mais, pessoal? Tem aqui também... Está dando 29 minutos de voo, 55% de bateria. Aqui tem a intensidade de sinal do rádio. Está sinal forte. O sinal do RC. Sensores estão ativados. Tem aqui o sinal do sensor. Aqui tem o modo do binóculozinho aqui, é para ativar o zoom dele. Modo de exploração. Para habilitar o zoom. Olha lá, está habilitado. Vamos ver se eu consigo ativar o zoom aqui. Clicar função. E o botão do gimbal, ele muda o zoom. Está vendo aí? Aqui sobe o gimbal. Beleza. Sobe e desce o gimbal. E se eu apertar aqui o botão função. Que é esse botão aqui do cantinho. E girar a rodinha do gimbal. Ele diminui o zoom. E aumenta o zoom. Se eu ativar essa função do binóculo aqui. Então, vou tirar todo o zoom. Beleza. Aí, aqui também tem uma vez. Duas vezes. Sete vezes. Eu vou aumentando também. Eu clicando aqui. E AF, auto foco. MF deve ser foco manual. Como é que faz para voltar para o zoom agora uma vez? Tem que ir até o 28 e ele volte uma vez. O drone está paradinho ali. Tranquilo. Está muito para trás. Vou colocar ele mais para frente um pouquinho. Porque eu acho que a câmera já não está pegando ele na posição que ele está ali. Então, já vou desativar os sensores aqui de novo. Senão, ele vai afastar muito. Vai pegar ali. Vou tirar aqui off. Vou colocar ele um pouquinho para frente. Vou colocar um pouquinho para a minha direita. E vou descer um pouquinho. Aí, desci um pouquinho. Está vendo? Eu vou colocar em frear de novo. Ele vai ficar paradinho aí. Ele estava deslocado muito para lá. Beleza. O que mais, pessoal? Aqui a quantidade de satélites. Ele está com 9 agora. Mas está fraco. Não está em modo GPS. Está em modo manual ainda. Ainda falta 27 minutos de voo. Tem tempo para caramba ainda de voo. Aí, pessoal. Tem aqui... Os dados do cartão de memória. Está sem cartão de memória. Ele tem uma memória interna de 8 GB. Se eu não me engano. Está a configuração da câmera aqui para 4K 30 FPS. Dá para mudar aqui. Clicando aqui. Dá para mudar para 4K 30 FPS. 1080p. Aqui você muda a quantidade de quadros por segundo. Se eu tirar do binóculo vai aumentar mais ainda as configurações. Vou clicar aqui de novo. Agora está aqui 1080p. Nossa, está... Minha garganta está enroscando aqui. 1080p. Quantidade de quadros por segundo. Dá para mudar aqui. 4K. Vai de 24 até 60 FPS em 4K. 1080p também 60, 50, vai até 24, mas na especificação está falando até 120, né? Opa! Que susto. Ele deu uma deslocadinha aqui. Assustei. Aí tem C4K, tem 5.1K, 50 FPS. Na verdade 50 FPS é em 5.1K. Vou voltar aqui para 1080p. Vou deixar a 30 FPS. Beleza. Aqui no armazenamento, se clicar aqui, aparece o cartão de memória. Na verdade está aparecendo a memória interna dele, né? E aqui do lado está mostrando que está sem cartão de memória. Então tem 8 GB aqui de memória. Deu uma deslocada para o lado, pessoal. Deixa eu dar uma mexida aqui, senão ele vai bater ali no guarda-roupa. É perigoso. Colocar OFF. E pior que com ele de frente assim, o comando inverte. Então tem que dar o comando bem devagarinho. Porque se eu der o comando invertido, ele vai para lá. Ele bate no guarda-roupa de vez. Vou colocar para frente um pouquinho. Aí. E vou descer um pouquinho. Ele muda, pessoal, assim, por causa do... Da turbulência aqui dentro, né? Do quartinho. Vou afastar um pouquinho. Colocar em frear. Beleza. Está ativado de novo o sensor. É... Falando demais aqui, pessoal. A garganta vai indo embora. O que mais que tem aqui? EV. Para você controlar a qualidade. A claridade da câmera. Vou deixar em 00. Aí clicando nesses três pontinhos aqui, do canto. Vai aparecer todas as configurações do drone. Segurança é onde eu estou ativando e desativando os sensores. RTH. Se é avançado ou linha reta. Altitude. Distância. De voo. Altitude de retorno to home, na verdade. Altitude de voo. Altura de voo, na verdade. Distância. Calibração de bateria. Calibração de bússola. Calibração de IMI. UMI ou IMIU. Cada um fala de um jeito. Informações da bateria. Clicando aqui. Vai aparecer aí que a bateria está com 3.8 volts por células. 3.88. Está balanceadinho. 3.87. Aparece aqui a temperatura da bateria. E a tensão total da bateria. Está com zero ciclos a bateria. Porque só carreguei uma vez. Não descarreguei nenhuma vez ainda. E aqui não está marcando o tempo de voo. Não tem um cronômetro aqui com o tempo de voo. Mas a gente colocou o cronômetro depois. Do minuto que começou o voo. E depois do minuto que terminou. Volta. LED auxiliar. Alto, liga e desliga. Led dos braços. Dá para ligar e desligar também. Remoto ID. Aeroscope. Procurar meu drone. Configurações avançadas. Tem mais um monte de configuração. Sinal perdido. Se perder o sinal. Você quer que o drone volta à base. Aterriza ou paira. Para não ter problema aqui. Não saiu do lugar, né? Mas eu vou colocar... É... Deixar assim mesmo. Ele não vai... Como ele está offline. Ele não vai fazer nada. Aqui tem os... Os sticks, né? Interrupção emergencial das hélices. O que você faz com os sticks para ele interromper? Emergencialmente. Air Sense. Para você detectar quando tem... A aeronave próximo. Esse drone detecta quando está chegando alguma aeronave tripulada. Se tiver Air Sense. Ele detecta. Vou colocar agora não. Mas tem como habilitar. Ele deu uma deslocadinha para o lado de novo. Mas está... Está beleza. Por enquanto está tranquilo aí. Não está muito próximo da porta não. O que mais, pessoal, de configuração? Meu, tem muita configuração aqui. Configuração de controle. Unidade de medida. Metros, quilômetros por hora. É o imperial. Modo de rastreio. Que é o modo de estabilizador. Na verdade, né? Se quer modo rastreio. Que é o modo que está agora. O modo FPV. Calibrar o gimbal. Modo dos pinos do controle. Olha, deu mais uma deslocadinha aqui. Deixa eu voltar aqui em segurança, pessoal. Vou desligar o sensor de novo. Colocar ele um pouquinho mais para o centro aqui, ó. Aí. Vai que ele bate no guarda-roupa ali. Pronto. Vamos voltar aqui de novo o controle. Aí tem aqui... Função do botão. É... Recentralizar o estabilizador. LED auxiliar. Ah, na verdade, é a função desse botãozinho do canto aqui, ó. O que você quer que ele faça? Se clicar uma vez, ele recentraliza o gimbal. Vamos supor, ó. O gimbal está para baixo. Né? Se eu clicar no botãozinho aqui, função, uma vez só. Ele... Alinha o gimbal. Ok? Se eu clicar duas vezes, ele acende o LED. Vamos ver se ele vai acender o LED. O LED auxiliar. Opa! Aqui eu cliquei. O gimbal foi tudo para baixo. Apareceu toda a minha bagunça embaixo aí. Né? Mas se eu clicar duas vezes, acende os LEDs de baixo. Tá vendo? Se eu clicar duas vezes, ele apaga os LEDs. O LED auxiliar. O LED de baixo. Calibração no controle remoto. Avançado. Tutorial de voo. Avançado é as configurações de sensibilidade do controle. É... Reivincular a aeronave e vincular. É... Bindar e desbindar. Meu, quantas funções, meu. Vamos ver o que mais tem aqui. Câmera. Todas as configurações de câmera. Tá aqui. Não vou... Item por item. Não vai demorar muito. Minha garganta tá indo pro saco também. Transmissão. Banda de transmissão. Ele tá no... Meu tá no automático. Você pode selecionar 2.4 GHz ou 5.8. Se deixar no automático, ele escolhe qual que é a melhor frequência sem interferência. Né? Pra transmitir sinal de vídeo. E sinal de rádio também. Sobre... Parece todas as... As informações da aeronave. Né? Número de série. Atualizações e tudo mais. Coisa pra caramba, né, meu? Deixa eu dar mais uma. Uma ajeitadinha nele aqui. Off. Colocar ele no centro aqui de novo. Colocar ele pra frente um pouquinho. Virar a frente dele um pouquinho pra cá. Aí. E ativar de novo. Ele freia, pessoal. Né? Com o... Ó. Não mexe. Mas... Ele dá uma deslocadinha pra lá e pra cá. Porque ele tá no modo automático aí. O sensor, né? E dá uma oscilada. Tem muita turbulência aqui dentro também. E é isso, pessoal. Dezoito minutos e trinta e cinco de voo ainda tá mostrando aqui. Quarenta e sete por cento de bateria. Tem voo pra caramba ainda. O que mais que dá pra gente ver aqui? Aqui tem pouso. É... Meu, passei quase tudo aqui já. Aqui tem iniciar e parar o vídeo. Se eu mudar pra foto, é iniciar e parar a foto. Aqui é pra entrar na biblioteca do drone. Os arquivos que ficam gravados no DJI ou na galeria. Aqui tem fotos, vídeos, favoritos, tudo. Não tem nada gravado ainda, então não vai aparecer nada. Create. É pra você criar. Você pega os vídeos gravados no drone. Dá pra você fazer aqui criação de conteúdo. Vou voltar aqui. Vou sair desse modo aqui. Na setinha. Voltou pra câmera. E é isso, pessoal. Se você quiser colocar a câmera no manual, é só clicar aqui em alto. Aí já muda a câmera pro manual. Dá pra configurar todos os parâmetros de câmera aí manualmente. Vou deixar no alto mesmo que ele configura automaticamente. E tem coisa pra caramba. E o bichão tá aí, ó. Estável. Ele deu umas mexidinhas pra ir pra cá, mas normal. A maioria do tempo tá bem estável e parado no lugar. A bateria dura realmente pra caramba. Tá marcando que tem 16 minutos e 57 de voo ainda. Vamos clicar aqui nos parâmetros. Olha lá. Até o pouso, até o fim da bateria, 16 minutos. E até o RTH zero, porque não tá com o RTH ativado, né? Ele tá, como eu disse, travado só com os sensores dele aqui. Tá sem GPS. Sensores anti-colisão ativado. Não dá pra mostrar os kickshots, nada, porque realmente não tá em modo GPS. Somente em modo GPS ele ativa. Se clicar aqui no filmezinho, entrar aqui em Master Shots ele não dá. Em kickshots também não dá. Ativar câmera lenta. Vamos ver aqui. Aqui ele, pode ver que ele aumentou o zoom, né? Pra ativar a câmera lenta. Então aqui grava em câmera lenta. Aqui em normal. Meu, esse drone tem um monte de modo de voo. Dá pra fazer muita coisa legal. É um drone profissional. É um drone top de linha. E realmente é pra produtora de vídeo, pra quem trabalha profissionalmente mesmo. E pra quem tem condições de ter um drone desse pra praticar hobby. Geralmente, tem gente que tem um drone desse, um equipamento desse pra praticar hobby também. Mas é um drone mais utilizado pra trabalho mesmo. Porque é uma ferramenta cara. Mas é um drone top de linha. Que proporciona aí uma qualidade de vídeo absurda. 5.1K. Tem câmera dupla, como eu mostrei no vídeo de unboxing. Tem a câmera de cima com sensor de meia polegada e câmera de baixo. Eu não lembro se é uma polegada ou maior. Mas é uma câmera parrudaça. Como eu não trabalho com drone, eu não tenho muitas informações muito específicas, pessoal. Porque o canal é mais voltado a hobby. E também eu não me apego muito a essas informações técnicas. Mas é o meu estilo aqui, né gente? Então, por isso que o conteúdo aqui é mais simples e tal. Tem muita gente que às vezes reclama, né? Pô, você tem que ser mais técnico. Você tem que se apegar mais na parte técnica. Mas é, eu gosto de colocar o bicho pra voar, pessoal. Deixa eu ajeitar ele mais um pouquinho aqui. Faz uma ventania mais ou menos aqui dentro do quartinho, viu pessoal? E realmente a turbulência é grande. Por isso que ele se movimenta bastante assim. Doze minutos. Trinta e cinco minutos de voo ainda. Não, 35% de bateria, na verdade. Falei errado. E tá com... Marcando treze minutos de voo. Vamos ver. Vamos ver aqui. Tá marcando até o pouso oito minutos. E até a bateria acabar, onze minutos. Então tem tempo pra caramba de voo ainda. Esse vídeo vai ficar longo, pessoal. O vídeo vai ficar bastante longo. E o bichão tá firme aí, ó. Olha aí. E ele é bem estável, viu pessoal? Ele é bem estável. Vou dar até uma volta com ele aqui, ó. Pra vocês verem. Ó, vou dar uma girada com ele, ó. Olha como ele fica grudado no lugar, ó. Ó, tô girando até um pouco rápido. Dá medo. Mas ele deu 360 graus. E ficou parado no mesmo lugar, cara. É incrível, é incrível. A estabilidade dele. Muito legal mesmo. Trinta e dois por cento. Tá dando... Falando que tem dez minutos de voo ainda. Vocês veem essa animação vermelha na tela aqui. Ele tá falando que tá meio metro de obstáculo em cima. Um ponto seis abaixo. E ele também tá circulando em volta, né? Tá mostrando todos os pontos... De obstáculos em volta dele. É incrível. Incrível essa animação aí. Muito legal, pessoal. Vamos lá. Tá chegando no fim. Chegando no fim. Tem dez minutos ainda. Aquela câmera ali já desligou. Já parou de gravar. Não desligou, mas parou de gravar. Não posso ir ali ligar ela. Essa aqui também parou de gravar já. Eu acho que só a DJI Osmo Action tá gravando ali ainda. E a tela do celular aqui tá gravando também, né? Não coloquei a câmera do drone pra gravar. Dizem que se colocar pra gravar... Diminui um pouco o tempo de vídeo, né? Será que diminui? Não, vou deixar assim mesmo. A qualidade do vídeo vai ficar pro voo outdoor. Vai ficar na curiosidade aí pra vocês. Faltando dez minutos ainda. Até o pouso sete minutos e trinta e um. Até o pouso forçado, tá falando aqui, na verdade. Antes tinha como configurar, né? Quantos por cento você queria... Que ele pousasse, que ele retornasse. Agora não. Agora é automático. Não tem como configurar nada disso mais. Retorno do home zero. Até o pouso forçado sete minutos. Até a bateria acabar dez minutos. Cara, é incrível. Incrível, pessoal. Como que o bichão é estável. E como que ele segura no lugar, né, velho? É coisa de louco. Não sei se aquela câmera ali está pegando ele direitinho. Espero que esteja. Para você estar enxergando toda essa estabilidade dele aí. Vocês podem ver também o vídeo aqui. Eu vou virar um pouquinho a frente dele mais para mim aqui para ficar mais alinhado. Vocês veem o vídeo dele, como fica estável também, estabilizado. Muito legal. Vou descer um pouquinho ele, pessoal. Vou puxar um pouquinho mais para a direita e descer um pouquinho. Vou desativar o sensor aqui de novo. Chegar um pouquinho para a direita e vou descer um pouquinho. Aí. Opa. Aí. Chegar um pouquinho mais para frente. Daqui a pouco eu já vou preparar para pousar. Colocar ele em uma posição mais estratégica aqui para pousar. Já tive os sensores de novo. Agora sim, oito, nove minutos de voo ainda está pousando aqui. Cinco minutos para pouso forçado. Vamos ver aqui os parâmetros de bateria. Para ver as células aqui da bateria. Vamos ver aqui informações da bateria. 3.69 por célula. São quatro células a bateria. Estão bem balanceadinhas ainda. A tensão da bateria está em 14.75 volts. 50 graus de temperatura. O over força bastante o drone, pessoal. Acaba aquecendo bastante. Por isso que a bateria acaba durando menos. Em voo dura mais. Ele promete 46 minutos de voo. Tranquilo. Bateria balanceadinha, novinha. Muito bom. Voltar aqui novamente. Sete minutos de voo. Está marcando ainda. Quatro minutos para pouso forçado. E... Oito minutos de voo normal. Vamos ver. Vou chegar ali um pouquinho... Mais para frente aqui. Vamos desativar um pouquinho... Desativar o sensor dele um pouquinho. Off. Chegar um pouquinho para frente. Para dar para me esticar o braço. Se ele acaso... Resolver pousar. Eu esticar o braço e pegar ele... De boa. Lembrando, pessoal. O seguinte, quer ver? Se eu colocar a mão embaixo dele... Ele sobe. Está vendo que ele subiu? Então sempre que você colocar a mão embaixo dele... Ele tem que reconhecer a sua mão... E você dá comando e ele desce. Se você chegar a mão perto dele... Ele sobe. Agora não está pegando. Aí, subiu. Está vendo? Eu não estava alcançando a mão embaixo dele. Vou descer um pouquinho ele. Agora está com o sensor totalmente desativado. Está bem próximo de mim aqui o drone. Show. Aí dá para me esticar a mão e pegar ele. Esqueci ele descer. Né? Vai que ele não pouse direito em cima da mesa e ele cai. Então tem que pegar ele na mão. Acho que eu vou até virar ele de frente já, viu, pessoal? O que vocês acham? Está dando 2 minutos e 43 minutos. Bom, ele vai dar um aviso, né? Caso de pouso. Tem que tomar cuidado. Se pegar uma hélice dessa na mão, machuca. Então tem que ficar sempre atento. Tem que ficar sempre com a mão esticada... E colocar a mão na barriga do drone. Não tentar pegar ele do lado. Nem aqui, nem ali. Porque é perigoso. Pode cortar a mão. Está dando 2 minutos e 20 minutos de pouso forçado. E 5 minutos de voo. Até acabar a bateria. O satélite está em 6. Olha lá. Bateria fraca. Começou a dar alarme e bateria fraca. Olha aqui. Está dando um bip de bateria fraca. Eu acho que em 1 minuto, 2 minutos, ele vai pousar. Vou ficar esperto. Se ele ativar o pouso, eu pego ele aqui. Vamos lá. Suando aqui o alarme. Aí. Dá para vocês ouvirem no microfone. Quando ele entra em modo de pouso automático, ele começa a dar um bip mais intermitente, mais curto. 1 minuto para pouso forçado. Já vou virar ele assim, ó. Que fica mais fácil pegar ele. Colocar ele para o lado. E para trás um pouquinho. Aí. 58 segundos. Para pouso forçado. Aqui eu acho que ele pousa em cima da mesa tranquilo. Mas, mesmo assim, é bom ficar esperto. Vai que ele desliga, né? Desliza. 39 segundos. Para pouso forçado. 38. 21. 3 minutos e 29. Ai. Começou a dar o bip, mas... Acho que ele vai pousar. Olha lá. Já deu o aviso aqui de bateria fraca na tela. E ele vai descer. Olha lá. Alinhou o gimbal. Ai, não vai dar descendo porque eu... Toco a mão embaixo, ó. Se eu tirar a mão ele desce. Quer ver? Vou dar ok. Desceu. Ele estava esperando eu dar ok, pessoal. Deu ok, ele desceu. Se eu não desse ok, ele ia continuar. Mas a bateria drenou até 8%. Né? Então... Não ia riscar mais, né? Caramba, meu. Voou para caramba, bicho. Bastante tempo. Aí vocês, né? Vê o tempo aí que o vídeo começou. Que ele decolou e o ponto que ele pousou. A gente vai ter aí, né? O tempo que ele ficou overando aqui. Rapaz, fiquei tenso, hein? Desculpa aí se... Eu enrolei um pouquinho nas explicações, né? Se eu... Falei alguma coisa aí errado. Mas, gente, com um bichão desse aqui. O verano, desse jeito aqui. No lugar apertado. É nervoso, pessoal. Às vezes eu já sou meio atrapalhado normal, né? E com o bichão overando aqui. Mas eu dei uma passada geral aí no aplicativo. Acabei fazendo esse teste aí de... De duração de bateria. Eu acho que chegou perto dos 40 minutos. Porque a gravação da tela aqui já está dando quase 40. E... Se fosse até o final da bateria, com certeza ia passar dos 40, né? Mas... Já está com 8%. Não vou ficar forçando demais também não, para não estragar, né? Aí o pessoal... Pô, tio, você forçou muito a bateria, estragou. Não, não é assim, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Para depois, né? Não ficar dúvida. Vamos ver se o gimbal sobe mais aqui para me filmar. Vou mostrar a tela aqui para vocês, ó. Vou entrar aqui em... Em... Configurações da bateria. Cadê? Informações da bateria. Pode ver que está com 3,67 por célula ainda. A bateria dessa, pessoal, pode descarregar até 3... 3... 3... Abaixo de 3 não pode, né? Mas até 3.3, 3.5, tranquilo. Pode ver que ele limita... O próprio aplicativo já limita a quantidade mínima da bateria para não danificar a célula. Então, mesmo descarregando em 8%, cada célula ainda está com 3,67. Então, está de boa. Está de boa, né? Agora, se descarregasse, vamos supor, se tivesse 3 volts, aí realmente a bateria já tinha grande chance de ser danificada. Mas 3,67 está tranquilo. Podia ir até 3,5, que não danificaria a bateria. E... Mas o ideal mesmo é descarregar até 3,8, né? 3,8 eu acho que está de bom tamanho. Inclusive, ele começou a dar o alarme, eu acho que ele já estava com 3,8. Que é para a bateria durar mais, para você ter mais tempo de vida útil, né? De... De bateria. Mas aqui está suave. Aqui está tranquilo. Eu estava olhando para a câmera do drone aqui e a animação, a gravação da tela aqui. Estava com o gráfico da bateria. Não deu para vocês verem a minha cara, mas deu para vocês entenderem a explicação. Certo, pessoal? Show de bola. Vou alinhar o gimbal aqui. Aqui vai para baixo. Dá um clique. Ele alinha. Vou pegar o bichão aqui. Top. Agora é só parar de chover aqui para mim fazer o voo outdoor, né? Estou fazendo esse teste indoor aqui porque eu não consegui fazer o voo outdoor ainda porque choveu bastante aqui. Mas legal. Está feito aí o teste. Acho que chegou próximo aí do prometido pelo fabricante. Show de bola, pessoal. Sempre fica um pouquinho a menos, né? Mas faz parte. É que a bateria, geralmente, quando eles dão essas estimativas assim, é tudo estimado em ambiente controlado. Tudo dimensionado. Nas condições ideais, né? Aqui, meu, aqui é do jeito do tio. Então, por isso que, e quando está com outras pessoas, é do jeito das outras pessoas aí. Por isso que, às vezes, não fica exatamente como especificação do fabricante. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Me siga no Instagram. Arroba tio dvdrobs. E deixe os comentários aí para eu saber o que vocês acharam. Participa da ação do tio. Quem sabe vocês levaram esse maquinão lindo aqui para casa, né? E adquira o número aí. O WhatsApp da ação do tio está aqui embaixo na descrição. E se quiser um drone igual esse aqui, todos os drones da linha DJI aí, vocês podem adquirir com o Will, da Will Drones, que foi o cara que patrocinou esse drone aqui para o canal e mandou para a gente aqui. Valeu, estou gostando para caramba. Obrigado, Will. E adquira o seu drone com o Will. O WhatsApp dele está aqui embaixo na descrição. Valeu, pessoal. Deus abençoe a todos. Falei demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.